Professores de Lagoa da Prata e da região, eu estou aqui em São Paulo, na Fundação Vitor Tivita, com a Amelie Fidelis, a nossa diretora executiva do projeto, para convidar vocês a inscreverem seus projetos no Educador Nota 10 2018, que acabou de ter suas inscrições abertas. Eu tenho recebido telefonemas de professores das cidades vizinhas, de Lagoa da Prata mesmo, me perguntando como é o passo a passo, e está lá no Google, só digitar Educador Nota 10 2018, para vocês colocarem suas ideias. Eu tenho visto muito projeto bacana no Facebook, no WhatsApp, é só apresentar esse projeto para o Brasil e concorrer ao prêmio, que é bom para a escola, que é bom para os alunos, que é bom para toda a comunidade. Não é, Amelie? Isso mesmo, professor. Você, professor, professora, que está em alguma sala de aula desse país, de uma escola pública ou privada, muitas vezes pensando, ah, meu projeto é muito simples, não tem chance de concorrer. Não, acredite, nós estamos buscando projetos que sejam ideias simples, mas corajosas, que possam ser replicadas e, desta forma, melhorar a qualidade da educação básica no nosso país. Estamos aguardando a sua inscrição. Quem sabe, neste ano, você será um Educador Nota 10. Contamos com você!